Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Mark e galera, bem-vindos a Startup Company Aqui no Nudo da Machine, como sou eu, me prazer ter vocês comigo Galera, esse jogo aqui já passou uma vez no canal, tá? Eu quero revisitar, faz muito tempo que eu visitei ele Ele tá em Early Access já por um bom tempo Você pode olhar ali embaixo que ele é o Beta 28.2 ainda, tá? Esse jogo tá sendo atualizado constantemente Ele já tá disponível na Steam pra quem quiser comprar O link eu vou deixar aqui na descrição se você gostar do jogo Basicamente, galera, você começa uma Startup, você abre uma companhia de Startup Onde você tem que realizar certas coisas, tá? Você tem que prover algum tipo de serviço pra essa Startup O serviço disponível, se não me engano, é o serviço de streaming, serviço de busca Serviço de... Ah, não me lembro, galera Vamos começar uma nova jogatina aqui, vamos lá Novo jogo, tá? Existem dois modos de jogar Existe o modo carreira e o jogo personalizado Se fosse pra ser uma série longa, galera Eu acho que eu ia preferir o jogo personalizado Você tem um pouco mais de opções Mas você não tem um tutorial, tá? Pra você olhar o jogo Eu vou começar no modo carreira aqui E dependendo do respaldo que vocês me derem nesse vídeo Eu posso trazer um jogo personalizado E... enfim, né? Uma série maior aí Mas por enquanto, como eu imagino que só vai ser um vídeo Que só está comprando pra vocês conhecerem o jogo Nós vamos jogar no modo carreira Vamos lá Vamos selecionar o modo carreira O nome da nossa empresa vai ser O... Wood Network Wood Network, sei lá Alguma coisa assim Gostei do nome? Meu nome é Waka Yeah Waka, Waka 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 Só Waka, vai Só Waka O meu nome é Waka E eu vou ser o gerente Porque eu quero que meus caras trabalhem 10% mais rápido 10% mais rápido é muita coisa Se bem que 10% menos de despesa também é... Não, um contador 10% menos de despesa me agrada Eu acho que o nome tem que ser... Assim mesmo O de Waka E... Vou contratar esse cara aqui Só o Waka O Waka é esse cara, o contador é isso Tudo Ah, e agora Que tipo de serviço nós vamos prover? Mídia social? Vamos fazer um Facebook da vida? Plataforma de loja virtual? Vamos fazer uma Amazon? Seria legal, né? Fazer uma Amazon Serviço de streaming? Serviço de streaming, né? Um Netflix, alguma coisa assim Ou nós vamos fazer um serviço de compartilhamento de vídeo? Galera Obviamente Nós vamos fazer o YouTube Aqui YouTube É isso Vamos começar o jogo No início do jogo A primeira coisa que você tem que fazer É escolher um lugar Pra você construir o seu primeiro escritório Tá, galera? Nosso orçamento no início do jogo é bem limitado Então você escolhe um lugar que cabe um orçamento limitado Por exemplo Se eu fosse comprar esses escritórios aqui A entrada é de 1 milhão E eu pagaria 180 mil de aluguel por mês Já que na praça secundária da sociedade alta A entrada é de 10 milhões Eu não ganho de 400 mil por mês Nós vamos pra esse escritóriozinho aqui Pequeno Cabe 10 10 estações no máximo De um andar só 10 mil de entrada 3 mil por mês E é isso É o que a gente tem Conforme nós vamos cumprindo missões aqui Nós vamos ganhando grana, tá, galera? Deixa eu pausar Ok, pronto Ok Agora ela tá pedindo pra que eu vá no menu de compras E compre uma secretária Uma estação, tá? É o que ele tá pedindo aqui Então Eu vou meio que dividir aqui, tá? Acho que vocês vão entender O que eu quero fazer aqui primeiro Desse lado aqui Não, vamos Vamos lá em cima, vai Lá no cantinho Aqui Vai ser onde eu vou trabalhar E talvez alguns gerentes Algumas coisas aqui atrás depois, tá? Do meu lado Aliás, vamos começar aqui de baixo Aqui serão desenvolvedores Então daqui pra baixo Eu quero contratar desenvolvedores Aqui serão Vamos colocar eles juntos aqui Aqui serão desenvolvedores Aqui serão designers Aqui serão Gerentes De projetos Verdade Vamos aqui Aqui serão especialistas No geral, tá? Vamos fazer isso Dessa forma Comprei um monte aqui Ok E agora eu tenho que colocar o CEO numa mesa Então essa mesa aqui vai ser do meu CEO Do Waka Vamos selecionar ele aqui Perfeito E agora nós temos que contratar Pessoas, tá? Basicamente a gente tem que contratar um designer E um desenvolvedor Vamos fazer isso Primeira coisa que nós vamos procurar aqui Nós seremos o Headhunter Da nossa empresa Vamos contratar um designer Vamos iniciar aqui Esse projeto De pesquisar De achar designers Eu vou contratar Não, o primeiro que apareceu É de 80% só de velocidade É muito ruim 125% de velocidade É interessante O cara tem 40 anos Todo mundo se aposenta com 65 A gente tem que ficar de olho nisso, tá? O salário que esses caras Costumam pedir, galera É cerca de 5 mil, tá? Até agora eu acho que eu não consegui Nenhum salário abaixo de 5 mil Seja o bônus que for Que eu prometi aqui Então Vamos enviar uma oferta assim Vamos ver o que ele vai fazer Ele pediu 5 mil Para aceitar a minha proposta 5 mil é interessante Eu vou aumentar aqui Para 4 e meio E vamos ver se ele vai aceitar Aceitou, perfeito Então Nós contratamos aqui Nosso designer Vamos colocar ele aqui Nessa mesa Esse designer Eu vou precisar Ops, não Sorry Não, não, não Designer nessa mesa aqui Sorry Não, não Eu quero Eu quero te mover da mesa Como que eu faço isso? Como que eu faço Para você mover da mesa? Ah Sai da mesa Não Você está no lugar errado Mudar Eu quero Não 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 é essa mesa que eu quero Tudo bem Eu sei que eu posso mover ela Escaquinha aqui Galera E aí você Eu gostaria de mudar você Por favor Não consigo, né? Obviamente Não consigo Sério 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 que eu não consigo Mudar a escada Pelo menos Estou vendo a opção Aqui Não Remover dessa mesa Perfeito Era só fazer isso Eu quero você Eu quero que eu não consigo mover a mesa Se eu não tiver Na verdade eu consigo Não é tão difícil assim Galera Aprender A gente vai aprender Vamos clicar aqui no ar Vamos cancelar esse recrutamento Aqui Vamos recrutar agora Um Desenvolvedor Iniciar isso aqui Vamos ver se ele acha alguém bacana 93% já Ok Toma Toma Oh God Passou o dia Ok Vamos passar o dia Achou 1 com 133% É esse cara Vou oferecer aqui O mesmo 4200 4 mil de bônus E a oferta Vamos ver quanto que ele pede Uou Are you crazy man? Vou oferecer 5300 aqui E um bônus de 7 É isso Não adiantou nada Você pediu 8 e 100 Bônus de 10 5 e 800 É isso Ele está começando a ficar chateado 7 e 300 Uau 8 mil 12 E a minha oferta final Perfeito Ok Meu Deus O cara caro Vamos colocar ele aqui Perfeito Agora olha só O que nós temos que fazer agora? Esses caras Eles criam componentes Primeiro eu tenho que pesquisar A pós inicial do meu site O meu site é de Já está criada O YouTube Eu posso criar mais sites Manter mais sites De enquanto a gente vai focar só no YouTube Vou colocar Vou clicar aqui Eu tenho que adicionar um recurso Outro recurso que eu tenho disponível É a página inicial Na verdade eu não tenho Eu tenho que gastar meus pontos de pesquisa Para habilitar minha página inicial Que é Acho que aqui em recursos Página inicial Vou gastar 12 pontos de pesquisa para isso Pum Ok Perfeito Gastamos aqui Então agora nós vamos adicionar a página inicial Ao nosso site Adicionamos aqui Perfeito Nós temos que chegar em 2 mil usuários agora Colocamos a página inicial Para melhorar isso aqui Só para vocês terem ideia Eu preciso de componente UI Que isso Componente básico Não, perdão Componente UI Componente Backend Componente Diagrama Componente Gráfico Componente de UI Para vocês entenderem Aliás Componente de Diagrama De UI aqui E Backend aqui Que é as duas coisas que nós precisamos E você vai ter que fazer UI E gráfico Certo? Não é isso? Eu acho que é isso Ainda estou Tentando decorar isso aqui Gráfico E Diagrama Então não você Gráfico E Diagrama Perfeito Ok Gráfico E Diagrama E o outro cara Só para ter certeza Galera Só para garantir Aqui Você é UI E Backend Isso aqui é Backend Isso aqui é UI Perfeito Ok Então deixa esses dois caras Trabalhando Construindo componentes Desse tipo Para que a gente possa melhorar A parte inicial Do nosso site É isso galera É isso que esses caras vão fazer Esqueci de uma coisa galera Eu vou precisar de alguns Vou precisar de alguns Pesquisadores aqui Eu vou contratar Eu sei que eu vou precisar Tá? Right Away Eu já vou vir aqui no Arca Eu vou cancelar isso aqui E vou iniciar o recrutamento De pesquisadores Tá? Pesquisadores nós vamos procurar É Precisar E agora ele está pedindo Para que eu suba Nosso site Para aumentar Usuários em potencial Dele para 2 mil Tá? Para eu aumentar Usuários deles para 2 mil Eu tenho que ir na aba De recursos Adicionar a página inicial Deixa eu até olhar isso Adicionei a página inicial Mas usuários em potencial Dele está zerado Por enquanto Então para que eu aumente isso Eu tenho que melhorar Então Que é o que a gente fez Então deixa esses caras Trabalhando Por enquanto O Arca ali está trabalhando Procurando algum bom pesquisador Ele achou um cara De 123% Vamos oferecer aqui 4 mil e um bônus De 100 Perfeito Acho que está ótimo Esse valor Como pesquisador 510 mil É isso Não Você está me quebrando 5800 é isso Meu Deus Está acabando com a minha grana Vamos colocar ele aqui O pesquisador O que ele vai fazer O que ele vai fazer É gerar pontos de pesquisa Para a gente Basicamente isso Basicamente Deixa esses caras Trabalhando aí No que eles têm que trabalhar Vamos passar a máquina Do tempo aqui Nós estamos gastando grana Lembrando que é o modo carreira Então não necessariamente Nós vamos fazer dinheiro mesmo Existem algumas formas De fazer dinheiro Nesse jogo Que é bem interessante E lá que Para o modo Campanha personalizada Seria bem legal Tá bom Você já pesquisou Um monte de De coisas aqui Eu Não quero mais ninguém Nessas caras Estão quer Talvez Eu devesse colocar Mais um pesquisador Maybe Acho que eu vou fazer Acho que Acho que vale a pena Pensei 3.000 E 10.000 Para ela 3.000 e 10.000 5.900 não Você está me sacaneando 13.000 E 3.800 3.900 3.500 Já que você não quer Pegar minha oferta Ela subiu Maldita 4.000 e não se fala mais nisso Ela está ficando Cansada de Negociar 4.500 Pronto Iniciar a máquina do tempo Aqui Passamos Vamos colocar mais uma mesa Aqui Na área De pesquisadores Deixa esses caras Girando pontos Para mim É isso Os caras girando pontos Para mim Que nós vamos precisar Dez Ok Eu acho que já dá para aumentar Para melhorar a nossa Página inicial Vamos melhorar ela aqui Galera Basicamente o que eu tenho que fazer É clicar aqui 1 Pronto Comentamos para 2.000 E agora nós temos que fazer Uma aba de marketing Uma campanha Para trazer usuários Para o nosso Para o nosso Youtube E para fazer isso A primeira campanha A campanha mais barata É a campanha de e-mail Basicamente eu gasto 4 dólares Por milhares de e-mail Então vale a pena A taxa de conversão É de 5% What? Vamos criar essa campanha aqui Para a página inicial mesmo Homem e mulher não Para qualquer sexo Perfeito Isso que eu nem posso fazer Ok Eu não tenho conhecimento suficiente Para fazer isso Ok Eu deveria conseguir setar A quantidade de dinheiro Que eu quero gastar aqui Mas Ok Eu não consigo fazer isso Porque eu preciso Do pessoal de marketing Vamos criar essa campanha Gastando mil reais E vamos ver As quantidades de pessoas De usuários aumentando Olha isso galera Está brusco o negócio Está violento Nosso site está bombando Já temos mil usuários É isso Vamos subir Vamos subir Isso aqui A tendência é o infinito e além Teremos zilhões de usuários Pronto Dois mil usuários Ganhamos mais trinta mil Perfeito E o próximo é Pesquisar Gerar pontos de pesquisa Acho que isso aqui Meio que eu já fiz Ah Eu tenho que colocar dois recursos Tá O próximo recurso Que eu quero colocar galera Vou até O próximo recurso Que eu consigo colocar No meu site É a funcionalidade de vídeo Tá Custa trinta pontos Depois anúncio de texto Tá Eu estou com cinquenta Vamos colocar a funcionalidade de vídeo De uma vez por todas Vamos desbloquear ela Perfeito Tá E agora Eu vou adicionar ela aqui no site Tá Nos recursos aqui Vamos adicionar ela Funcionalidade de vídeo Perfeito Vamos colocar ela lá Maravilhoso O problema galera É que Para melhorar isso aqui Tá Eu preciso de uns componentes Eu preciso de uns componentes Que não são componentes simples Mas São módulos Módulos É como se fosse uma junção De vários componentes Tá galera E para fazer isso Eu tenho que liberar Um outro cara Aqui no recurso humano Que é o desenvolvedor chefe Eu preciso de Trinta pontos de pesquisa Por isso que eu falei Que dois pesquisadores Dois Pesquisadores aqui Gerando pontos de pesquisa Para mim Não seria ruim Tá Eventualmente eu sabia Que nós iríamos usar isso Então eu estou ok Vamos esperar usar os trinta Perfeito Usou os trinta Vamos liberar aqui O desenvolvedor chefe Vamos desbloquear ele Perfeito Eu tenho que ter 75% de satisfação Eventualmente nós vamos ter isso E agora O Aka Ele vai começar A recrutar um desenvolvedor chefe Calma Calma no Aka Acho um cara bom Aí para mim Desenvolvedor chefe Eu acho que eu vou querer Na verdade eu acho que Eu vou ter que aumentar Nossa cadeia de produção Aqui Violentamente Agora Lá que dá do tempo Eu quero desenvolvedor chefe O 106 Ok Desenvolvedor chefe O 106 É interessante Vou oferecer aqui 4 e 200 para ele Um bônus de 10 mil Você é todo de cara Uau Boa Boa Ótima contratação Para falar a verdade Ok Deixa eu colocar esse cara Aqui O Roy Mendes Tá Se não me engano Galera Agora é essa questão Eu preciso de um monte De módulos Eu não lembro quais Exatamente Vamos dar uma olhada lá É um monte de módulos Porque ele precisa de módulos Para fazer módulos É uma loucura o negócio Olha só Ele precisa do módulo de front-end E o módulo de reprodução de vídeo Tá O módulo de front-end Já requer módulo de interface Então Vamos lá Eu preciso de Módulo de interface E módulo de front-end São duas coisas que ele precisa Além disso Além dessas duas coisas Ops Além dessas duas coisas Vamos lá nos próximos módulos Porque tem várias coisas lá Que ele precisa Ops Tô clicando no lugar errado Módulo de interface E daí o módulo de front-end Perfeito E depois ele precisa de Outro módulo de front-end Um módulo de back-end Módulo de back-end Que é esse aqui Ele precisa de componentes apenas Então tá ok Ele vai fazer um, dois Ele precisa de outro de interface E um de back-end Perfeito O de back-end Esse aqui Ele precisa de Element UI E componentes Wireframe E esse aqui Aqui que o jogo começa a se complicar Ele precisa de um componente Back-end Ok Componentes eu faço Componente de rede Componente de rede É um componente Simples É um componente Que esse cara aqui faria Então ele Eventualmente vai ter que fazer Onde eu vou setar aqui E eu vou precisar de um cara a mais Para fazer componente de rede Então eu preciso de um desenvolvedor Cancelo esse recrutamento Por enquanto Inicio o recrutamento De um desenvolvedor Por favor Thank you E eu preciso de interface também Com certeza que eu preciso De alguma coisa de interface Deixa eu olhar Tutu Melhorias Componente de rede Modo de front-end Modo de back-end Módulo de i De iu Na verdade Modo de interface Ok Módulo Componente de rede Frame Element de i Modo de interface Modo de back-end Eu preciso de componente de rede Não Na verdade Não preciso Não preciso não Mais para frente Que eu vou precisar De outro design Então Por enquanto Agora eu só preciso De um De mais um desenvolvedor E uma das coisas Que também eu vou querer colocar Vai ser Outro desenvolvedor Pronto Ok Primeiro vamos achar O desenvolvedor aqui Um bom desenvolvedor Se eu achar Vai ser lindo 81% não Melhor 80% também não ajuda Melhor 82% Ok Vou oferecer aqui 4 mil E um bônus De 9 Para ele 6 mil é muito 6 mil é muito Ok 4,500 Perfeito Ok Maravilhoso Vamos colocar esse cara aqui Esse cara em particular Só vai desenvolver Isso aqui Por causa do tempo Galera Ele leva 15.2 horas Mas na verdade 14 horas Porque ele é um pouquinho Mais rápido Para desenvolver Um componente de vídeo Os demais componentes Esse aqui é 2 horas 4 horas Então deu 6 Deu 12 Deu 16 Então para ficar mais ou menos Então para ficar mais ou menos equilibrado Esse cara vai desenvolver só isso Esse outro cara vai desenvolver o resto Para ficar mais ou menos equilibrado Então tem isso galera Tem isso dentro do jogo Tem tudo isso Esse cara Ah Vamos cancelar isso aqui Eu quero recrutar mais um desenvolvedor chefe Esse cara aqui é pesquisador Não Eu preciso de um desenvolvedor chefe Thank you Nossa máquina do tempo aqui E Deixa eu só lembrar uma coisa aqui Para melhorar esse cara aqui Eu preciso dos módulos né Você Como que está em questão do módulo Você não fez nem o primeiro ainda Falando em menos de UI E wireframe Estou fazendo back-end Wireframe Não Posso componente de rede What? Pera What? Estou fazendo cagada né Elemento de UI E wireframe Oh meu Deus Pronto Eu preciso desses dois Tá Isso explica Porque esse cara Nunca vai trabalhar aqui Elemento de UI E wireframe Ok Eu vou precisar de mais um cara daquele Eventualmente eu vou Cancela isso aqui Vamos iniciar o recrutamento De designer de novo Thank you Vamos ver se a gente consegue Recrutar um bom Desenvolvedor aqui Pode ser esse cara Pode ser a Beatriz Gosto da Beatriz Vou parecer aqui 3, 200 e uma recompensa De 10 mil para ela Daquela 7 7 mil é muito Beatriz Acho que tá bom né 6, 400 não dá Beatriz 5 mil Uau Me rachou no meio aqui Colocar Beatriz aqui Passar Bia Pera What? Oh crap Eu pensei que era Oh crap 1, 2, 1, 2 Eu realmente coloquei elas Assim Sem necessidade Vou treinar você E eu quero um desse E eu quero um desse Um desse Um desse Um desse Também Ok Eu preciso na verdade De mais um cara do design Mais um cara do design Galera Não Não Isso aqui Você tá procurando design Ok 44% Não rola 95 Pode ser ok 80 não Não sei se você acha melhor 106 é interessante Ok Vamos oferecer um salário aqui De 3.912 Não Muito caro Ok 4, 9 Perfeito Ok Vamos colocar você aqui Maravilhoso E agora você vai desenvolver Basicamente São 2 horas e meia 3 horas e meia Isso aqui é 7 horas Ok Vai fazer esse E esse Que é o mais lento Perfeito Esse e esse E você vai Você pode terminar Isso aí Você vai fazer esse e esse Passar a máquina Do tempo aqui Perfeito As pessoas trabalhando Você provavelmente já terminou O último Então cancela o último Espera O outro Fazendo esse Não Esse e esse Ok Você Esse e esse Perfeito Perfeito Galera Olha só Esses caras já devem estar Produzindo coisas Ela começou a produzir Ela começou a produzir Daí ela vai Para esse Cara Vamos passar o tempo Isso aqui vai demorar Um pouquinho Porque não tem como Eu tenho que fazer Os componentes Menores Definitivamente Eu não precisava De um segundo Desenvolvedor Eu preciso de um elemento De um elemento Quem está fazendo Elemento de UI É você Você está quase terminando Aqui Perfeito Essa máquina do tempo Só tenho 10 mil dólares Tem que fazer isso aqui logo Oh God Deixa eu ver Quantas pessoas Estão acessando O nosso Uau 2,5 Vamos melhorar isso aqui Acho que dá para melhorar um pouco Para eficiência 5 Perfeito Agora vamos parar de gastar recursos Para melhorar isso aqui Porque senão não vai rolar Eu já tenho Eu não tenho nenhum dos componentes Nenhum módulo de front-end É o que eu estou esperando aqui Para fazer eles Eu preciso do módulo de interface Preciso de um elemento de UI Aqui falta um elemento de UI Você está fazendo seu módulo de front-end Pelo menos o módulo de front-end Está saindo Dela Falta alguns outros módulos E agora você está fazendo Também front-end Vai sair dois De uma vez Ah Esse povo trabalhando É muito pouco tempo Posso fazer uma jornada Desde maior 71 de humor É muito pouco humor Mal humorado Tem que dar férias para eles 79% Você está com 86% Uau Isso aqui cai rápido Perfeito Então para o próximo componente E por último Eu vou precisar do Desse cara Preciso de um componente de back-end E um componente de rede Ok E que aparentemente nós temos Nós só precisamos terminar isso aqui Perfeito Está quase lá galera Quase lá Mais um pouquinho Nós vamos deixar nossos clientes satisfeitos Ok Módulo de back-end Está fazendo Certo Yep Legal 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 Não Tá quase lá Quase lá Quase lá Ah ok Vamos lá Ok Vamos melhorar isso aqui Esse cara Para fazer ele Eu preciso de um back-end Antes Back-end eu já posso fazer Depois de reprodução de vídeo Ok Só vai Eu sabia que eu precisava de reprodução de vídeo Para alguma coisa Eu não sabia que ia ser Eu vou quebrar Eu vou ficar sem dinheiro Vamos pedir empréstimos Finanças Empréstimo Isso é meio caro Vamos fazer esse empréstimo aqui Ok Senão a gente vai quebrar Perfeito Fez o back-end quase Galera Quase lá Quase Eu prometo que a gente vai deixar nossos clientes satisfeitos E a próxima coisa que nós iríamos adicionar no nosso site Seria exatamente os anúncios Então o jogo fica muito legal por conta disso A próxima coisa é exatamente os anúncios Meu Deus O modo de reprodução de vídeo é Infinitamente lento para se produzir Olha aí 54 fucking horas Deus do céu Ok ok Preciso que você trabalhe Enquanto isso vamos melhorando As outras partes do site Se eu ainda não consigo melhorar Ok Mas isso aqui eu consigo Só mais um nível Ok Provavelmente nós temos um monte de Nós podemos ter vários Acessos aqui Na verdade 18 mil A campanha ainda está Correndo Aparentemente está Mas eu não estou ganhando Eu não estou ganhando Usuários Vou melhorar a relação Daqueles caras Tem vários pontos de pesquisa Depois nós vamos gastar eles Olha lá Ainda não 68 Quase Quase lá Galera Mais dois dias Talvez Esse dia e o próximo Certo Ok Thank you Vamos lá Beatriz Agora vai Até o final do dia vai Ah fala sério 99% Ok Terminou Vamos lá galera Vamos melhorar isso aqui E cumprir nossa missão Primorar para o nível 1 Perfeito Se já dá a satisfação Que eu queria Acho que dá né Ainda não Vamos adicionar recursos Então galera Eu vou tentar adicionar Exatamente o recurso de renda Que é o anúncio de texto Ou assinaturas Alguma coisa assim Vamos aqui em recursos Vamos ver se tem Assinaturas Que tem Eu preciso de 400 pontos Eu não tenho 400 pontos Para pagar Eu poderia adicionar Editor de vídeo Tem alguns modos aqui Que eu não tenho Tem alguns modos aqui Também que eu não tenho Vamos colocar anúncio Colocar anúncio Colocar anúncio Vamos adicionar isso aqui Esse recurso E eu acho que isso Vai ser o suficiente Ok De fato foi Ufa galera Ufa ufa Ok Tem que continuar Minhas campanhas de e-mail Para aumentar A quantidade de usuários Para 20 mil Tá Isso eu acho que é fácil Vamos tentar pagar Nosso empréstimo aqui também Pague agora Ok Parar de gastar Aquele monte de grana E aí A gente está aumentando A quantidade de usuários Vamos dar uma olhada Não está Ok Vamos no marketing Ancelar essa campanha aqui Vamos fazer Pera, pera, pera Campanha de e-mail Certo? Continua essas campanhas De e-mail Ok Fazer aqui Vamos criar a campanha Deixar ela acontecer Perfeito E agora eu tenho que esperar Subir até 20 mil usuários Mas galera Eu vou encerrar Esse episódio aqui Acho que deu para ter uma ideia De como que o jogo funciona O jogo é bem legal Tem muita coisa Que você vai adicionando Ele vai ficando Mais e mais complexo Lá na frente Você consegue comprar Toda uma rede de hospedagem Que por enquanto Eu pago hospedagem Tá vendo galera Por enquanto eu pago hospedagem Mas daqui a pouco Eu consigo fazer Toda uma rede de hospedagem Para o nosso YouTube Eu consigo promover Vários serviços Eu consigo criar mais sites Interligar eles O jogo oferece Muita coisa bacana Mas as principais Mecânicas do jogo Vocês já entenderam Você vai criando módulos Contratando pessoas Tem diversos tipos de pessoas Depois você contrata Você faz marketing Para conseguir ganhar dinheiro Inclusive Eu tenho anúncio de texto Mas se nós clicarmos aqui Para configurar os anúncios Eu nem consigo Colocar anúncios aqui ainda Por que? Porque falta o pessoal do marketing Que eu tenho que desbloquear Também na pesquisa Aqui no recursos humanos Eu tenho que desbloquear Esse executivo de vendas Uma vez que eu consiga desbloquear Vamos fazer isso Vamos desbloquear ele aqui Contratar um executivo Não, não vou fazer não Vou deixar para o próximo episódio Tudo bem? Meu nome é o Aki Espero que tenham gostado Se gostaram deixa o like Deixa aquele comentário Pedindo para mais episódios Afinal de contas você faz a série Aqui de Startup Company No canal do The Machine Aquele abraço Até mais Tchau, tchau